As pessoas que falam assim, ai Doc, eu não consigo fazer academia, eu não consigo fazer atividade física, atividade física não é pra mim, eu não consigo fazer, não sei o que, não sei o que. Eu falo, é óbvio que você não consegue fazer, né? Você não consegue fazer atividade física mesmo. Por que você não consegue fazer atividade física? Eu vou te dizer, porque você não dorme, então você está sempre cansada. Como é que você vai fazer atividade física estando cansada? Não dá, é difícil mesmo. E pior, bichão, tu não faz atividade física porque tu está sem energia, você não come, né? Uma pessoa que está desnutrida, uma subnutrição, está subnutrida, vamos falar o termo mais técnico, né? Desnutrida é uma outra coisa. Uma pessoa que está subnutrida, ela não vai conseguir fazer atividade física mesmo, porque obviamente como é que você vai fazer atividade física, porra, né? Você vai se matricular na academia e vai sair, vai se matricular na academia e vai sair, vai se matricular na academia e vai sair. Esse é o fenômeno que acontece com todo mundo. Uma grande parte das pessoas, o Gil lembrando aqui, uma outra parte das pessoas estão anêmicas. com hipovitaminose, né? Então, assim, bicho, complicado. Eu estou falando de coisas muito básicas, mas eu gostaria que vocês dessem atenção, recomeçando assim, ouve, cara, a gente está entrando em julho, a gente está na metade do ano, hoje é uma segunda-feira, eu voltei às lives, né? Eu voltei a gravar live semana passada. Cara, não deixa passar isso aqui que eu estou falando. Não deixa passar isso aqui que eu estou falando, né? Não seja engraçadinha. Hahahaha, como é que eu estou desnutrida? Eu estou gordinha, como é que eu estou desnutrida? Está parecendo um jabuti, olha. Como é que eu estou desnutrida? Está parecendo um barril. Para com essa bobeira, cara. Eu já te falei. A composição corporal, a forma corporal, você não consegue intuir muitas vezes a subnutrição olhando para a pessoa estar mais, né? Parece estar mais cheinha ou não estar cheinha. A questão é a seguinte, a maioria das mulheres tem uma composição corporal inadequada, né? Massa magra baixa e massa gorda alta, bichão, né? Massa magra baixa e massa gorda alta. Então, assim, tem que comer direito. O que é que comer direito? Tem que acreditar, né? Tem que comer direito. Essa aqui é a coisa. Então, assim, ou procura um nutricionista, né? Por exemplo, procura um nutricionista. Ou então procura cursos de nutricionistas que ensinam a fazer um negócio chamado contagem de macro. Sacou? Tem que saber contar os macronutrientes, entendeu? Você tem que saber exatamente. Você tem que saber mesmo, assim, quanto de carboidrato seria ideal comer por dia? Quantas de proteínas seria ideal comer por dia? Para mim, para o meu gasto metabólico estimado, para o meu peso, né? Para o meu, sei lá, para a minha composição, tal, 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 tal. Isso é muito sério, meu. Volto a falar, cara. Se, né... Ah, ô, Nara, não começa. Se fossem sensuais de mulher, estava bom, né? Não, eu estou falando para as mulheres mesmo, porque a mulher é pior que homem. Você está entendendo? Por mil motivos, a mulher é pior que homem, tá? É pior para a mulher do que para a homem mesmo. Homem resolve, assim, dois minutos. Mulher é um pouco mais difícil, tá? Então, para com esse negócio, não pode falar de mulher também? De mulher, quando você fala... Ah, mas mulher, por que você fala de mulher? Por que você fala... Pronto, sintoma. Porra, se sossega o faixa e ouve, cara. Ah, isso foi só para a mulher, que é bom, né, Doc? Ah, não, homem também. Cara, eu estou falando de mulher. Porra. Né? Coisa infernal, cara. Então, assim, não come direito, não dorme direito, não come direito. Aí, como é que vai fazer atividade física? Não vai fazer atividade física nunca. Não vai conseguir fazer atividade física mesmo. E aí A